Tauã, conta pra gente um pouco sobre o que a AEL significa na tua vida. É, pra mim, eu vou contar assim, primeiro, sou a Cauã Rodrigues, tô no Sistema C da Escola do FGC de Alcântara e tenho 12 anos. E o AEL pra mim foi uma coisa bem legal na minha vida, no começo do ano, se vocês quiserem perguntar pra alguém, até pra minha mãe, eu só cabulava a aula e não ligava pra nada. E, tipo, eu tinha cabulado no dia anterior, no outro dia, eu tava pra você no refeitório e a professora me chamou. E eu não sabia o motivo, aí eu, ai, meu Deus, já vou levar bronca. E a professora perguntou, Cauã, você quer escrever pra entrar no AEL? Eu falei, professora, o que é isso? Aí ela foi lá e me falou, a Academia Estudante de Letras. Aí eu falei, tá bom, peguei a atualização e a minha mãe assinou. E a primeira vez eu fui, já me foi dando aquela vontade de conhecer livros, e mais coisas, e aí eu fui aprendendo. Depois desse dia eu fui só na AEL, só na AEL, sem faltar. E aí foi que veio a vontade de mim próprio, de mim mesmo, para, para de cabular a aula. Que todo dia, toda sexta-feira, tinha AEL e quarta, eram sempre as vezes que eu marcava pra cabular a aula, sexta e as quartas vezes. E aí eu fui pensando, ah, por que o tempo que eu estou pegando pra cabular eu não posso pintar, eu não posso pintar pra ler um livro? Então, pra mim foi assim, o AEL foi muito um literativo na minha vida. E se vocês verem antigamente como eu estava, e agora como eu estou, vocês vão perceber bastante uma mudança na minha vida, que o AEL, e também tem aula de teatro, também foi uma expectativa também, que me ensinou bastante. E aí eu fui aprendendo sobre mais, os autores, tem a Jari, tem a Conceição Embarisco, e também entre vários desses. E aí foi que eu me apaixonei pela Eva Fornalho. E aí foi que mais eu tive mais vontade de ler, quanto mais vontade de ler eu tive, mais vontade eu tive pra aprender, mais vontade eu tive só parar de cabular. E aí hoje eu sou estudante da AEL, e sigo muito feliz, e que eu acho, se não fosse pela professora Cláudia, nem pela escola, eu não estaria ansiosa de mudar a minha vida, e também não estaria. Também servir no dia sempre pra alguns colegas meus. Muito obrigada.